Oi minha gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Espero muito que sim, bora lá né? Que papai de céu abençoe todos vocês e a nossa nação brasileira! Bom minha gente, muita gente tá me perguntando, certo? Eu tô fazendo esse vídeo na rua, certo gente? Tô perto da rua, tô aqui, tô na rua Porque muita gente tá me perguntando como eu tô definindo meu corpo muito rápido Como eu emagreci muito rápido, certo gente? E eu vou mostrar vocês aqui mesmo ao vivo pra vocês, o meu antes e o meu depois, certo? Eu vou pegar vídeos meus do canal, porque foto, vocês podem dizer que eu posso ter aumentado as fotos Posso ter emagrecido as fotos, não gente, vai ser vídeos, eu vou pegar vídeos aqui no canal com vocês Certo? De 3 meses atrás, porque já vai fazer 4 meses que eu tô no bem-estar, certo? Então bora lá comigo nessa jornada, procurar vídeo do meu antes, do meu depois, vídeos recentes, tá certo gente? Então é o que eu digo a vocês, se vocês focarem em vocês, vocês conseguem sim, tá certo? Tudo é força de vontade e tudo é perseverança E a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente é dizer um sim pra gente, né? É começar hoje, agora, né? Nunca deixe pra amanhã, nunca deixe pra depois de amanhã Ponha é assim, diga sim, se ponha e diga eu vou começar hoje, vai ser hoje, né? Como eu comecei, não foi fácil e também não foi difícil, tá certo gente? Dizer sim pra mim, dizer sim pra minha mudança, certo? Então se você está pensando em mudar de vida, olha esse vídeo que eu acho que vai te ajudar Então compartilha minha gente, deixa o joinha aí, comentário, certo gente? Se vocês viram o meu antes e o meu depois, comenta aí gente, por favor Compartilha pra ajudar outras pessoas, certo? E agora eu tô indo pra casa, eu tô aqui na porta, não sei nem que estabelecimento é esse Mas porque vocês estão me procurando muito, vocês estão me perguntando muito Então bora lá fazer, quando eu chegar em casa, ele vai fazer um rebuliço lá Procurar os vídeos e bora simbora! Minha gente, esse vídeo de 3 meses atrás, olha como eu era Não tinha bunda, só tinha bucho, não tinha perna, não tinha nada Olha isso aqui minha gente De 3 meses atrás Olha isso aqui, olha esse bucho aqui minha gente Misericórdia Meu Deus Pronto minha gente, vamos lá Você viu aí o vídeo, esse vídeo é recente que eu botei pra vocês Mas eu vou procurar outro vídeo aqui, bem recente mesmo minha gente Acho que de uns 2 meses atrás, pra vocês verem como eu tava Deixa eu ver aqui Vou botar uns 3 meses atrás pra vocês verem como eu estava Minha gente, eu acho que esse vídeo aqui, eu ajeitando o cabelo de Kathleen Esse vídeo aqui, eu acho que dá pra ver também que eu tava gordinha ainda, deixa eu botar aqui, vamos botar pra gente ver Ó, minha gente, tá a data aqui ó, publicado dia 1º de maio Certo? Eu vou adiantar aqui um pouquinho Pra vocês verem eu passando Pra gente analisar, né, direitinho aqui Ó, o vídeo tá no zoom, mas dá pra ver o meu barrigão Dia 1º de maio Tá vendo minha gente, como eu era gorda Valor de Cristo Porque essa eu tô bem atrás, mas já é pra ver minha gente Que eu estava gordíssima nessa foto Nesse vídeo, né, também Vamos procurar outro, certo? Um mais lípido pra ver, certo? Vamos procurar um aqui Minha gente, vamos botar esse daqui Esse daqui ó Deixa eu só puxar o mouse pra cá Esse daí Olha só como eu era Tô mostrando a vocês como eu era, minha gente Olha aqui, minha gente Olha o bucho Misericórdia, meu Deus E qual foi o dia desse vídeo? Foi maio? Foi maio E faz três meses que eu tô no buchado Fazer quatro Já, já vai fechar os quatro Aqui ó Olha essa barriga, minha gente Misericórdia Misericórdia Vamos procurar outro aqui Esse aqui, minha gente Eu tava ajeitando o quarto Pra Kathleen Certo? Que foi Acho que foi um dia antes dela chegar Certo? Só a internet, né, minha gente Não tá muito boa Agora foi, minha gente Olha isso aqui, minha gente Pelo amor de Deus Só tinha berriga Não tinha bunda Não tinha nada Cadê a cintura, minha gente? Cadê a cintura? Olha isso aqui, minha gente Quadradíssima Presta bem atenção, minha gente Isso que eu tava ajeitando o quarto Pra Kathleen Certo? Gente, esse vídeo é muito recente Não sei se vocês se lembram desse vídeo Que eu tava ajeitando o quarto dela Olha isso aí Misericórdia Deus Quando eu olho esses vídeos, minha gente É babado Olha isso aí Deixa eu adiantar aqui um pouquinho Pra Pra vocês verem Eu ajeito na arara Aí dá pra ver melhor o elogio Meu Deus Meu céu E todo mundo dizia, minha gente Que eu tava gorda Mas eu não via Entendeu? Depois que eu emagreci Que eu vim saber Que eu estava Desse jeito aqui, minha gente Sem nada Eu era reta Reta Só tinha na frente, né? Na frente tem aquele Que vocês estão vendo aí Misericórdia, Deus Minha gente Olha aí Esse vídeo é de dois meses Certo? Dia 25 de junho Dois meses atrás Ó Ó a saia que cai em mim Ela ficava rochada em mim, minha gente Arrochada mesmo Mas eu sou louca por essa saia Vestia mesmo assim Ela ficava rochadíssima Olha aí a situação É a mesma saia Minha gente Rochadíssima ela ficava Eu tava procurando o vídeo Minha gente Com essa saia Pra vocês verem Que ela cabia super top em mim Mas agora Agora eu tenho que tirar Uns cinco Uns três dedos Uns três dedos Pra ela caber em mim de novo Olha aí, minha gente Dois meses atrás Vou almoçar aqui a vocês De novo Mais uma vez A data 25 de junho Viu? Aí pra vocês verem Como eu tava gordinha Vamos procurar a outra E essa aqui foi dois meses atrás Certo, gente? Peraí Deixa eu mostrar aqui a vocês Só a internet Gente, a internet hoje tá abalada Três de agosto Certo, gente? Aí eu vou almoçar vocês Como eu tava, né? Vou almoçar vocês aí Minha gente Pode já se inscrever no canal Viu, gente? Aproveita aí que tá aparecendo o nome Olha isso aí, minha gente Olha isso aí Cadê a bunda, meu Deus? Jesus amado Olha eu aí, minha gente Vai passar o anúncio Pronto, minha gente Voltou aí Que eu pulei aí O anúncio Aí a minha professora Vamos achar vocês Que aparece um pouco Da minha barriga aqui Tá vendo? Quando eu comecei Olha como eu era larguna Era muito curta Olha o push Olha o push Olha isso aí Eu falando pra vocês Que ia mostrar o antes E o depois E eu tava mostrando Já vou chegar nos quatro meses Já No bem estar Tô botando o tênis, né? Minha gente Como vocês estão vendo Oi, oi É babado Minha gente Voltei mais uma vez Pra vocês verem A situação Do bucho da gata Era direto Minha gente O povo perguntando Se eu tava grávida Ai, meu Deus Que Tava uma raiva Também Meu Deus do céu A bicha era gorda, não Olha como era gorda Meu Deus do céu Aqui, minha gente Eu tava com duas Não Uma semana Olha aqui Eu tava com uma semana Aqui no bem estar Eu anotei tudo, minha gente Então o dia que eu entrei Tudo direitinho Uma semana Eu tava fazendo E cá Aqui estou eu Morrendo Agora eu já Eu tenho mais um pique ainda Mas Logo quando eu comecei Foi muito difícil pra mim Minha gente Não é fácil Certo? Mas quando você Dá sim pra você Aí tudo melhora Na sua vida Foi muito difícil Pra mim no começo Foi muito difícil mesmo Mas agora Eu tô fazendo de boa Certo, gente? Tem coisas que é difícil Tem coisas que você Aprende todos Todos os dias, né? Mas tá aí eu Gordíssima Olha isso aí, minha gente Olha esse bucho Eu tô tirando Foto Ai, Jesus E o pezinho, minha gente Eu só pegava esse peso Agora eu já tô pegando É É nove do lado E nove do outro Certo? Aí é cinco Aqui é cinco E aqui é cinco Certo? Olha o bucho Foca no bucho Olha esse bucho Misericórdia E agora, minha gente Depois eu vou fazer um vídeo Atualizado, né? Da gente Aqui, Nízia Todo mundo aqui, ó Vou fazer um vídeo Atualizado Depois vocês verem Como a gente tá Certa a evolução Da gente Tudo direitinho Pra vocês, viu? E, minha gente Esse é o vídeo Atualizado aqui De um mês Olha quanto eu perdi Como eu estou magra Olha isso aí, minha gente Olha isso aí Eu mostro o vídeo Porque o vídeo Não tem como Gente Peraí Deixa eu tirar Pronto, minha gente Voltou Eu tô mostrando o vídeo Porque não tem como Fazer Photoshop Não tem como aumentar Não tem como diminuir Entendeu, minha gente? Por isso, minha gente Esse vídeo é muito Gosta de passar Mas... Peraí Esse vídeo Ele é muito monetizado Pra ser direto 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 E tô fazendo aqui Com elas, ó Tá vendo, minha gente? Olha a minha evolução Aqui, ó Agora eu vou mostrar Outro vídeo pra vocês Pronto, minha gente Esse é o vídeo De... Dia 15 de outubro Certo? E vou mostrar A vocês Como Está O meu corpo Mas depois Depois desse vídeo Todinho Eu vou voltar aqui Pra vocês E vou mostrar pra vocês Como eu tô Ao vivo Pra vocês Tá certo? Olha aí Barrininha Não tem mais Tá vendo, minha gente? Pra vocês Pra vocês verem Tô querendo tirar Aqui o zoom Pra vocês verem Bem aberto Ó Ó O bumbum Da garota Vendo, minha gente? Mas agora Minha gente Eu vou mostrar A vocês Como eu tô Realmente Certo De quase Quatro meses Certo No bem-estar Minha gente Minha gente Tu viu aí Tu viu aí Como eu era Ainda Veu o jeito Vocês se lembram Que eu soltei Aquele vídeo Né Do meu Osso Do meu depósito Três meses Lá no bem-estar Ainda Veu o jeito Dizer que Não viu nada Não vi Diferença Em nada Será que Agora Tu vai dizer Que não viu Diferença? Hum Bora ver Bom, minha gente Eu já tô Quatro meses No bem-estar Esse é o Certo Ó Eu tô segurando Essa corda Minha gente Porque eu terminei Agora de fazer Meus exercícios Certo Este é o meu Certo Quatro meses No bem-estar Ó Barilhinha Chapadinha Ainda não Dizer Que eu não Não vi Não vi Não vi Nada diferente Nada Pelo amor Que Deus Olha esses vídeos Aí Repita aí De novo Olha esses vídeos Gente Eu fiz Esse vídeo Aqui Certo Porque eu queria Ver Eu mesmo Queria ver Minha evolução Então Quando eu comecei A assistir Os meus vídeos Que eu gosto De assistir Os meus vídeos Minha gente Porque A primeira Para você Seguir No YouTube Você tem Que se gostar E você Tem que Se amar E você Tem que Gostar De assistir Você Mesma Então Eu sempre Gosto De me Assistir Então Eu tava Vendo Um vídeo Que eu botei Aí Que vocês Viram Meu Deus Como eu Eu Me espantei Eu mesma Me espantei Quando eu vi Esses vídeos Aí eu pensei Gente Eu acho Que eu vou Fazer um vídeo Mesmo Mostrando Meu Ontem E meu Depois Porque eu Tô Vendo O resultado Vai fazer Quatro meses Já Agora Certo Gente E assim O bem Estar Só é De segunda A quinta Sexta Eu faço Em casa Sábado Eu faço Em casa E domingo Eu faço Em casa Mas eu não faço Musculação Nesses três dias Tá certo Gente Ó a gente Do René Nesses três dias Eu não faço Musculação Eu faço o que Eu só faço Carreira Pela minha casa Todinha Que você sabe Que é arrudeada E quintal Quarenta minutinhos Correndo Correndo Certo Cinquenta pulinhos É Alternando A perna Certo Cinquenta pulinhos Alternando A perna Assim Ó Eu faço Cinquenta Com a direita Cinquenta Com a esquerda Certo E cinquenta E cinquenta Pulinhos Normal Certo Pulinhos Normal Assim Pulando Normal Certo Pronto Isso é o que eu faço De sexta Sábado E domingo Certo Só pra manter Mesmo O equilíbrio O que eu como Na manhã Na manhã Eu posso comer Uma papinha de aveia Posso comer Uma tapioca Com ovo Posso comer Só um ovo Com chia Entendeu Minha gente Posso tomar Uma vitamina Mas eu não tomo Vitamina Certo gente Eu como mais isso No almoço Eu faço aquela salada Bem bonita Mesmo Boto chia Boto um bocado De coisa dentro Como Na janta Eu posso comer Uma papinha de aveia Que eu adoro aveia Porque eu tenho Um problema De estômago Gente Eu não contei Pra vocês Mas eu vou contar Tá certo Eu tenho um problema Muito grave De prisão De ventre Muito 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 grave Então Eu sofria muito Eu não emagrecia Minha gente Eu não conseguia Emagrecer Certo Porque Eu tinha Esse problema Mas graças a Deus Eu mesmo Descobri sozinha Tudo com medo A aveia Gente A primeira vez Que eu comia aveia Eu fui de banheia Duas vezes Aí eu Coisa esquisita Aí no outro dia Eu comi E fui de banheia De novo Eu disse Meu Deus É um milagre Aí pronto A aveia Passou A ser A minha aliada Passou a ser A parte Passou a ser A parte Da minha vida Porque eu não posso Ficar sem aveia E assim E assim Minha gente Nara Você Viu o resultado Do seu corpo Certo Mas nos braços Gente Nos braços Eu não estou vendo muito Por quê Vou te contar Uma vez Então eu não consigo pegar muito peso Nos braços Que você venha no meu vídeo E dizer que não está vendo o resultado Venha Venha me dizer Ai gente Só olhar os vídeos aí Minha gente Porque eu fico me assistindo Eu fico Meu Deus É eu mesmo ali Mas se eu conseguir Você também pode conseguir Eu fiz esse vídeo Gente Para encorajar Mulheres Como eu Que Que Não tinha força Não tinha força Fazia em casa Fazia em casa Mas fazia um dia sim Um dia não Era todo Rebuliço Era quando eu queria Quando eu não queria Então Resultado Do Shonda Certo gente Cheirinho E até o próximo vídeo Tchau tchau gente Agora eu estou cansada Terminei De pular Sem cordas Gente do céu Logo quando eu comecei Eu não pula Logo Agora eu pulo Legal É só prática É só prática O cheiro Eu sei que você pode Compartilha esse vídeo Para ajudar Outras pessoas Tá bom Amo vocês Tchau tchau tchau